Vale do Mucuri, um homem preso pela suspeita de participação em um crime de homicídio em Teoflotone foi colocado em liberdade. A Polícia Civil não obteve provas suficientes de que o investigado estava na cena do crime. O homem que não autorizou o teu rosto gravado foi preso em flagrante. Segundo a polícia, a suspeita é de um crime de homicídio que aconteceu na região central da cidade. Essa delegada diz que não obteve provas que o responsabilizasse da participação no delito. Cabe à Polícia Civil, dentro de todo o conteúdo probatório, verificar de fato a participação. A gente só vai indiciar se realmente tiver elementos suficientes de autoria e materialidade. Como nesse caso, durante o período da investigação, nós não conseguimos realmente confirmar participação, qualquer participação desse investigado. Então, eu decidi pelo pedido de não indiciamento e automaticamente análise do Ministério Público e do Judiciário quanto à liberação do mesmo. A vítima do assassinato é o vendedor ambulante José Carlos Aguilar Rocha, de 58 anos. Ele foi assassinado a tiros no início do mês. Cinco horas após o crime, a PM conduziu dois homens à Delegacia de Polícia Civil. Um deles permanece no presídio. Desse segundo indivíduo, ele continua, ele segue preso pela prática do tráfico de drogas. Para voltar na liberdade, o homem conta ter recebido apoio da família, de amigos. Juntamente com os amigos, família, os amigos próximos, recolheram as provas que tinham a meu favor. E, graças a Deus, no final deu tudo certo. Em liberdade, o homem conta como foram os dias de reclusão sendo apontado como um dos assassinos de José Carlos. A polícia chegou à casa onde ele estava após descobrir uma motocicleta furtada por um parente, que também foi preso. Essa pessoa que foi presa, a pessoa tinha roubado a moto que estava no homicídio. Foi matar o cara no dia de homicídio, mas eu não tinha conhecimento dessa moto. Eu nem passava na minha cabeça o que estava acontecendo. Após ficar 19 dias recolhido no presídio de Teoflotone, agora em liberdade, o jovem quer apenas retomar a vida. Curtir a liberdade e, principalmente, o primeiro filho que está prestes a chegar. Continuar a vida e levantar a cabeça, porque quem não deve, não teme. Eu não devo nada, então agora eu vou cuidar da minha família. E agradeço aos amigos que desempenhou, né? O amor falou, que colheu as provas, para me nos sentar que eu não devo, eu sou uma paz do bem. Todos me conhecem desde pequeno.